Um bocadinho 37 ao vivo aí, ó Um bocadinho com alheias e pacadinho Vila Cristina, só pra você Vila Cristina, só pra você Vila Cristina, só pra você Salve, salve aí, menina, Cristina. Doutor, vai embora. Tá brincando aí, você vai querer falar o fone, velho. O ala-fite-o, o ala-fite-o, o ala-fite-o.